Pessoas, e aí, tudo em paz? Massa, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial dessa série Solfejo Rápido. Nessa série aqui, eu simplesmente faço uma leitura rítmica, uma leitura aqui do solfejo cantando com os graus e outra cantando o nome das notas. Só isso, para não falar muito, certo? Então, vou colocar aqui meu metrônomo a 60 e vou ler esse ritmo aqui, que é muito simples. 1, 2, 3, 4 Beleza, vamos agora cantar, dizendo os números. Esse é um Dó, que é o nosso primeiro grau. E, claro, eu vou cantar uma oitava abaixo, certo? Porque eu não vou ficar aí cantando esse agudo aí na clave de Sol, não. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza. E agora, dizendo o nome das notas. Dó, 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 Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Certo? O mouse empacou aqui um pouquinho no final, mas é tranquilo de seguir esse solfejo aqui, não tem muito mistério, não. Lembrando que, como eu estou cantando e eu preciso respirar em alguns pontos, aqui a nota fica um pouquinho mais curta. Mas se você estiver com o instrumento e estiver fazendo a leitura rítmica, faz o máximo possível. Claro, quando você vai fazer uma prova, as pessoas entendem que a gente precisa respirar e aí, às vezes, corta um pouquinho antes. Beleza? É isso aí, moçada. Forte abraço, bom estudo. Todo o material que eu disponibilizo, vocês encontram aqui, ó. Tutoriais em música.wordpress.com.carlosvegafilho.com.br E é tudo gratuito, você não paga um centavo por isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!